E aí, seu rapaziada, meu sobroso, o novo Venário aí, tamo junto aqui com o rapaziada aí, beleza? E aí, logo dando início mais um espetáculo musical aí que vai acontecer aí daqui a pouquinho Certo, meu filho? Tamo aí, né? Já achamos deixando eu ter dormido? É, esse patulinho, ganhei patulinho na hora ali no comando da aeronave ali Tamo junto e aí, né? Acho que não fui eu Final da X-9, ótimo, foi Sama campeão Até que em fim ganhou o melhor, né? Porque tava uma vergonha lá É mesmo? Agora é nóis Se prepara que vem pra brigar Vai vir pra brigar? Nós tamo também, tamo com seu rapão aí, hein, rapaziada Manda aí, patulinho Dá uma patulinha Dá pra gravar O patulinho vai meter uma gravata ali Rapaziada aqui se preparando aí Rosas de ouro, eterna paixão Não dá pra explicar, tamanho e emoção Tudo combina com você Inesquecível pra te conhecer Rosas de ouro, eterna paixão Não dá pra explicar, tamanho e emoção Tudo combina com você Inesquecível pra te conhecer É isso aí, rapaziada, tamo junto E aí, dá pra brigar, Leandrão? Dá pra brigar o refrão? Bom, bom, bom? Então é isso aí, rapaziada Tamo aqui no aguarda do espetáculo musical Rapaziada, se preparando aqui No camarim Daqui a pouquinho estaremos lá, hein? O que você vê? É isso aí, rapaziada Não é o que eu vou? É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Felicidade, é lindo o meu salgueiro Conta a cança de hoje nasceu Ele está de risco A cança de hoje nasceu A maior felicidade É lindo o meu salgueiro Conta a cança de hoje nasceu Ele está de risco A maior felicidade É lindo o meu salgueiro Conta a cança de hoje nasceu A maior felicidade Lá alcance de hoje nasceu E dor foi acender É lindo o meu salgueiro É lindo o meu salgueiro Quando se maiser É lindo o meu salgueiro Eles estão realistas Fez nenhuma felicidade Bora cozinha Bem te contra a cança de agora O meu salgueiro Fussou com a cança de hoje Música Música